Uma vez eu perguntei, uma vez, não mais de uma, perguntei para diversos professores, mas particularmente para destacar um, o que fazia com que ele gostasse de matemática? Praticamente todos que eu respondi, e um em especial, me disse que gostava de matemática porque ela é bonita. Esse um em especial chama-se Augusto César Morgado, meu grande mestre, que eu conheci nesse curso que vocês estão fazendo agora, e que sempre que eu inicio alguma atividade nova, essa atividade eu estou iniciando, eu carrego sempre uma homenagem a ele, através de uma equação, de uma expressão que é considerada, por muitos da expressão mais bonita da matemática, e elevado a e pi mais 1 igual a 0. Eu vou ter que dar isso aqui. eu vou ter que dar a pena, e ai como ele é me ar Х Forsy Desites, e ai quando a José 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 Goncalo, nos vemos notificas com o año해� please, a chance deem a gente consiga o que ele pode continuar o teu ele. E aí